Chagas, a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Sorriso, confirmou agora há pouco a sexta morte por coronavírus aqui no município. Trata-se da morte que estava sob investigação da Secretaria Estadual de Saúde. O caminhoneiro morador do bairro Vila Bela, de 49 anos de idade, morreu na noite do dia 16 deste mês, no hospital regional de Sinop, onde ele estava internado em um leito específico para a Covid-19. O resultado positivo da causa da morte desse motorista veio ontem à tarde para a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Sorriso. E após o recebimento de novos resultados de exames de PCR e de testes rápidos, Sorriso passou a contabilizar, nesta terça-feira, 565 casos confirmados de Covid-19. O número de casos confirmados, 565, menos o total de curados, 218, e de óbitos confirmados em decorrência do coronavírus, no total 6, resulta hoje em 341 pessoas ativas com Covid-19 aqui em Sorriso. Ao todo, Chagas, 29 pessoas do município estão internadas, sendo 8 em leitos de UTI e 21 em enfermarias. Há ainda, portanto, 247 casos suspeitos que ainda estão sob investigação no município. Eu volto com você no estúdio, com imagens de Marcos Rafael e Larissa Griebler para o Balanço Geral.